Música Diferentemente do que preconiza o senso comum, os sistemas meritocráticos não são novidades importadas do setor privado para o público. Desde a época do Império, as Constituições começaram a prever requisitos de mérito para ingresso de profissionais no, que aqui chamaremos genericamente, de serviço público. O concurso público, um instrumento de seleção meritocrático por excelência, por exemplo, já é uma prática desde a Constituição de 1934. Os programas de avaliação de desempenho para fins de mobilidade funcional também não são novidades. No Estado de São Paulo, a previsão de avaliações deste tipo, já no Estatuto do Funcionário Público, de 1968. Por que então, na visão da senhora, a administração pública tem mais dificuldades que o setor privado em tornar os sistemas meritocráticos universais, inclusive para o desempenho? A relação do brasileiro com o que é público influencia esta dificuldade? Certamente. A noção de público nossa é uma noção de que ele não é nosso, mas quem chegar primeiro lá, tasca. Por isso que eu tenho esse sistema em que eu tenho uma cota para um partido, eu tenho uma cota de um presidente, eu tenho uma cota privada, ele não é encarado como de todos. Como não é de todos, eu não tenho a preocupação de cuidar daquilo. E você vê isso, o contraste, por exemplo, no público e no privado brasileiro, no trato dos banheiros públicos, no trato das ruas. Uma cidade limpa não é aquela em que a limpeza urbana trabalha três, quatro vezes limpando a praia, mas é aquela em que as pessoas não sujam a praia. No Japão, em algumas regiões, são as próprias pessoas da comunidade que limpam a praia. Tem aqueles bastõezinhos, elas vão lá limpando, porque aquilo é a noção de que aquilo é de todo mundo, não é a nossa concepção. Então, a concepção que nós temos é aquela concepção de que, bom, agora ele está no poder, agora ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mais ainda, essa ausência que eu mencionei anteriormente de uma ideologia meritocrática. Eu posso ter os instrumentos para fazer avaliações. E a avaliação de desempenho, ela pode ser usada como um instrumento de promover os melhores, mas ela também pode ser usada de várias outras maneiras. Ela pode ser um instrumento gerencial poderoso de perceber aquelas pessoas que não estão bem em determinados locais que poderiam ser remanejados para outros. Para nós, nós só pensamos na avaliação de desempenho de uma forma punitiva, como algum instrumento que vai dar alguma coisa a um e vai tirar do outro. Na prática, não funciona assim, porque mesmo naquelas situações e naquelas empresas públicas ou privadas, e aí não tem distinção, em que você tem uma avaliação por mérito, a tendência é que aqueles que receberam por mérito, geralmente eles não vão ser hierarquizados entre si novamente. Cada um vai receber um pouquinho porque é tanto que tem para se premiar. Não há possível para nós, a nossa concepção de igualdade, nos obriga ao que eu dou a um, eu estendo a todos. É uma concepção de igualdade zonômica. Por isso, esse foi um dos grandes males do serviço público brasileiro o tempo todo. Não é uma noção de igualdade enquanto cada um em relação àquilo que foi feito, enquanto proporcionalidade, enquanto equidade. Não é só a questão do público que é uma dificuldade para a implementação de critérios e de uma ideologia meritocrática no sistema público. Eu acho que o sistema privado, principalmente das empresas brasileiras, tem uma igual dificuldade em implementar critérios meritocráticos. Eu conheço bastante instituições privadas brasileiras e posso dizer com segurança que nelas vigoram princípios nepóticos, princípios de relações pessoais em igual intensidade do que vigora no setor público. Um dos outros elementos difíceis na implementação de uma ideologia meritocrática é a nossa própria noção de igualdade. É uma noção de igualdade substantiva que se liga a uma noção de justiça social em que é justo aquilo que eu dou igualmente para todo mundo, independentemente dos seus resultados individuais. Porque, comparativamente aos Estados Unidos, e isso, quando eu digo comparativo aos Estados Unidos, eu não estou dizendo que lá acontece, na prática, inteiramente diferente. Estou dizendo que lá os princípios ideológicos e culturais que instruem a discussão de meritocracia são diferentes dos nossos. Às vezes, os resultados são muito semelhantes, porque a meritocracia gera tensão sempre onde ela está, porque ela implica em hierarquizar uma sociedade que tem como princípio básico a igualdade entre todos. Mas a diferença fundamental entre, por exemplo, ideologicamente, os Estados Unidos e os Brasil, que nós partimos do mesmo princípio, é que nós todos somos iguais perante a lei. Então, é uma igualdade de direito e a ela circunscrita. Mas, depois dessa igualdade inicial, os Estados Unidos tomam um caminho, o Brasil toma outro, como o Japão toma outro. Para o americano, debaixo da igualdade formal, existe uma diferença de substância. Ou seja, as pessoas nascem formalmente iguais, mas são substantivamente diferentes. Ou seja, elas produzem coisas diferentes a partir dos seus talentos, das suas edicioncrasias pessoais e das suas habilidades. E o valor individual é justamente, e o individualismo americano, justamente ele promove a diferença oriunda dos resultados individuais. É o individualismo que nós poderíamos chamar de diferença. No Brasil, eu parto da noção de que todos são iguais, mas acho que as diferenças não são que se ocorrem ao longo da vida, de produto, aquilo que cada um dá em relação ao que o outro não dá, não são oriundas dos meus talentos ou dos meus aspectos indiscencráticos. São consequências das variáveis sociais e econômicas às quais eu fui submetido. Então, em ambas as situações, a competição passa a ter um sentido inteiramente diverso. Enquanto que nos Estados Unidos a competição passa a ser positiva, porque eu posso, de alguma forma, melhor avaliar os talentos e as habilidades e as idiosicrasias de cada indivíduo em particular e, portanto, escolher e premiar os melhores, Para nós, não. Como eu vejo as diferenças como consequência, não de talentos e capacidades intrínsecas minhas, eu não vejo os resultados automaticamente como me pertencendo, mas sendo consequências sociais. Então, a sociedade brasileira, ela tende não só a não punir, mas também a não premiar. E a competição surge, então, como um mecanismo socialmente negativo. Um mecanismo que vai trazer disrupção ao ambiente que é teoricamente harmônico e teoricamente cooperativo. Então, não só a nossa visão do público, ela não estimula a própria proteção desse público pela sociedade, ela é uma licença para aquele que momentaneamente ocupa o público de fazer o que quiser com aquilo, como também as nossas concepções da raiz e da origem das diferenças individuais também terminam por, de certa forma, reforçar uma não ideologia meritocrática. Legenda Adriana Zanotto